A fã participa em a comemoração do Rói Nacional Veterano Nébada Tolo e a Palácio Governo, Francisco de Vasconcelos Satete, Cefestado Simona Carta, os coligos de São Fon, nebelidera os partidos de CNRT e a semana que o presidente da República se dá for exposta para a carta a referência. Tua chefica civil, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, se é a ser o malo, o líder de estrutura coliga de São Fon, e a semana que o presidente da República se dá for exposta para a carta. A carta é para a carta, mas é claro que a carta vai no presidente. A carta é para a semana, a hora e a data, e depois uma cursura no gabinete, o presidente vai sair. Semana? Semana. Entretanto, o reloram-sanulo, fulano em fevereiro, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, declara ponto importante de todo o resolução na impasse político, o Rai Larram Macanesan, eleição antecipada, a Ranesan Recurso, ICUS, fofierba a partir do político, o CNRT, a assento e o Parlamento Nacional, a toloca e discussão, no ICUS, Mactaur, Matangrua, continua a assumir cargo, mudar primeiro-ministro. No Néia Lourongrua, no Ressinrua, fulano em fevereiro, o Partido Sira, na perreta, a assento e a parlamentar, a Nessan, CNRT, conto, PD, PUDD, UDT, no Frente de Mudança, assinam na acta coligação ou de forma, governo da CIA. Olita Cabral, Tito Livio, Giamen.